Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é o nosso primeiro dia em oração pelas almas do purgatório, por estas santas almas, por todas as almas das pessoas já falecidas, da nossa família, nossos amigos e todas as almas que agora estão padecendo no purgatório. Nós oferecemos esta novena em sufragio por essas almas e hoje é o nosso primeiro dia juntos aqui. Agradeço a sua presença e nós vamos com muito carinho, com muita fé e com muita devoção rezar estes nove dias de oração pelas almas do purgatório. Iniciemos o primeiro dia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da novena pelas almas do purgatório. Neste momento eu peço que você traga no teu coração, na tua memória, todas as pessoas que já passaram pela tua vida, os seus entes queridos já falecidos. Se você quiser, diga o nome destas pessoas e nós vamos colocar estas pessoas, estas almas que agora estão padecendo no purgatório neste momento de oração. E juntos pedimos também por todas as almas que padecem no purgatório e pelas almas que estão há mil anos no purgatório. Ato de Contrição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor meu, em que firmemente creio e espero a quem amo mais que a mim mesmo, mais que todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de vos ter ofendido, por ser de vós quem sois, tão bom, tão santo e tão amável. Pesa-me também porque com meus pecados tenho merecido as cruéis penas do purgatório e quem sabe também os tormentos eternos do inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar. Fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e emendar meus erros e perseverar até a morte em vossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos de vossa paixão e pelas dores de vossa aflitíssima mãe. Amém. Oração Ó Pai eterno, Pai amantíssimo, Pai misericordiosíssimo, que é impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lidardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório, essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito de seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão de minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtude que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco vale em todos eles, é verdade, mas eu vou-los ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, as dores de sua Mãe Santíssima e as virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos difuntos e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Oração a Santa Gertrudes pelas almas do purgatório Jesus prometeu a Santa Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar com fervor esta oração. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo. Por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Primeiro dia Consideração São muitas as penas que sofrem as benditas almas do purgatório Mas a maior de todas é o pensamento de que foram elas próprias a causa de seus sofrimentos pelos pecados que cometeram em sua vida. Ó Jesus, Salvador meu, eu que tantas vezes tenho merecido o inferno Que pena não experimentaria agora se me visse condenado ao pensar que eu próprio fora a causa de minha condenação Dou-vos infinitas graças pela paciência que tem destido em me sofrer Amo-vos, meu Deus, sobre todas as coisas Porque sois a bondade infinita Arrependo-me de todo o meu coração De vos ter ofendido E antes quero morrer do que tornar mais a ofender-vos Concedem-me a graça da perseverança Tenho de piedade de mim E das benditas almas Que sofrem no ardente fogo do purgatório E vós, Maria, Mãe de Deus Socorrei-as com as vossas poderosas súplicas Amém Obséquio Formar a generosa resolução De assistir todos os dias da novena À Santa Missa Em sufragio Das benditas almas Do purgatório Orações finais Para todos os dias da novena Pelas almas do purgatório Encomendemos agora A Jesus Cristo e a sua Mãe Todas as almas do purgatório E em especial As dos nossos parentes Benfeitores Amigos e inimigos E sobretudo As daqueles por quem temos obrigação de pedir Ofereçamos a Deus em seu favor As seguintes súplicas A nosso Senhor Jesus Cristo Para que Pelas dores de sua paixão Se compadeça das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelo suor de sangue Que derramastes Morto de zezêmane Tende piedade Das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelas dores de vossa Prudelíssima flagelação Tende piedade Das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelas dores de vossa Coroação de espinhos Tende piedade Das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelas dores que sofreste Levando a cruz Tende piedade Das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelas dores de vossa Crudelíssima agonia Na cruz Tende piedade Das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pela imensa dor Que sofreste Ao separar-se Vossa alma Do vosso Sacratíssimo corpo Tende piedade Das almas do purgatório Finalmente Encomendemo-nos A todas as almas Do purgatório Dizendo Ó almas benditas Já que pedimos A Deus por vós Que tão amadas Sois do Senhor E tendes a certeza De não o perder jamais Pedire por nós também Que estamos ainda Em perigo De condenarmos E perder A Deus Para sempre Concluamos Dizendo Dai-lhe Senhor O descanso eterno Entre os resplendores Da luz perpétua Descansem em paz Assim seja Ouvi Senhor A nossa súplica E eleve-se Até vós O meu clamor O Senhor Esteja convosco E com o teu espírito Oremos Deus Criador e Redentor De todos os homens Concedei as almas De vossos servos E servas E em especial As almas Daqueles que eu tenho Colocado aqui Nesta oração A remissão De todos Os seus pecados Afim de que Por nossas Humildes súplicas Obtenham De vossa misericórdia O perdão Que sempre desejaram Vós Que viveis E reinais Pelos séculos Dos séculos Amém Descansem em paz Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém